E aí, isso tá funcionando, beleza, tá assim, pessoal, estou aqui com uma live surpresa, provavelmente quem tá ouvindo isso aqui vai tá no vídeo, mas de qualquer forma, eu estou aqui para assistir a primeira PVP do Factório, o set que tá sempre presente nas lives de Factório toda sexta, organizou um PVP, eu não sei como é que funciona, talvez algum dia eu participe, mas hoje eu estou aqui para narrar pra vocês e reagir com vocês a, poxa, um evento único, porque, sinceramente, nunca vi ninguém jogando PVP e deve ser muito emocionante, eu acho. Tá, peraí que tá me passando o IP pra dar uma olhada na partida, o IP tá aí pra você, ainda não iniciei ele, beleza, beleza, mas eu acho que isso não seria legal mostrar na live, então, vou dar um Ctrl-C aqui nesse PVP, nesse IP, vou mandar uma beleza, valeu. Vou mandar uma beleza aqui para o set, aqui, não, isso daqui, beleza, vem pra cá, fecha. Tá, é o seguinte, vou ter que esperar aqui um pouco, para até começar. A história é o seguinte, o set organizou para as 9 horas, está lançando o IP do servidor, eu não vou divulgar aqui, por mais que, olha, vai ficar aqui a divulgação de o seguinte, quem quiser participar das próximas, eu vou... eu vou deixar aqui o... na descrição, deixa eu até mudar aqui, o Discord. Discord, Discord, das lives de factórios da sexta-feira, porque eu não vou divulgar o negócio do set aqui agora, mas aí quem quiser participar das próximas competições, talvez vai rolar uma competição todo mês, entra em contato com esse Discord, e aí a gente conversa e organiza direitinho. Deixa eu pegar aqui um link, Discord, copiar, entrover, beleza, tá no... na descrição da live um Discord para quem quiser conversar sobre isso. Aqui eu não vou divulgar não, porque eu acho melhor. Vou fechar aqui, convidar para os espectadores, não. Beleza, o mapa, na hora que você entrar, de espectador, talvez a tela esteja escura. Você só vai conseguir ver os times que vem, beleza, então. Beleza, então. Perguntando aqui para o set se eu já posso entrar. Ele está explicando que quando eu entrar para ver como espectador, vai estar tudo escuro, só vai dar para ver os dois times, time vermelho e time azul. Não sei quantos jogadores vão ter, pelo servidor do Discord que eu estou vendo aqui, tem quatro pessoas, o set mais dois, o set mais alguém, contra outras duas pessoas que eu não conheço, então é difícil dizer mais sobre elas. E aí, David, é muito bom ver você aqui numa live surpresa, cara. Queria ter divulgado melhor. Ah, mas você estava lá no grupo Factory, você viu toda a divulgação, eu te falei que eu estava pretendendo fazer isso, mas... Bom ver você aqui, cara. Hoje, talvez, eu dê mais atenção aos comentários, já que eu não vou estar jogando. Eu espero ter mais tempo para lidar com isso, porque quando eu estou jogando, infelizmente, eu fico concentrado e às vezes eu perco um comentário ou outro. Essa live podia bombar, né, cara? Eu estou muito feliz que o set está fazendo isso. É um up a mais para o Factory, né? Uma divulgação boa para o jogo. Beleza, o set acabou de me avisar aqui que eu só posso tentar entrar depois das nove. Então, vamos dar aí mais uns dois minutos. E aí eu entro lá como espectador. Ah, acho que já vale a pena comentar aqui. Tem três condições de derrota no jogo. Ou melhor, pera aí, antes de comentar isso, que o set está mandando mensagem. Consegue mandar um link da live antes de iniciar ela? Cara, já estou ao vivo. É isso que está rolando. Será que se eu copiar esse link aqui, eu não sei divulgar minha live, gente. Porque eu tenho com a tela de configuração. Editar. Oh, esses youtubers... Novatos. Deixa eu ver. Não sei se é esse link aí. Nunca compartilhei minha live porque fico em um painel de configuração. Carinha com... Carinha sorridente. Ai, ai. Tá, beleza. Deixa eu colocar aqui. Opa, mas de alguma forma funcionou. Porque tem mais gente me assistindo. Então, sucesso. Se pá, era esse link mesmo. Ah. Tá, pera aí que eu tenho acesso aos canais de áudio dos dois times. Será que eu tenho mesmo? Tenho. Mas não tem ninguém, nenhum deles. Eu já vou botar meu microfone aqui. Porque eu não quero ficar falando nada. Tenho administração. Entra de mim. E aí, Sete? Tá me escutando? Opa, não tá não. E aí, Sete? E aí, Marco? Já estamos em live? Nós já estamos em live. Eu já dei umas explicações aqui pra quem estiver assistindo isso daqui como um vídeo. E pro editor que vai ter que editar isso porque eu vou mandar alguém editar esse treco. Então, tamo ao vivo. Vou colocar aqui, no texto aqui. Link da live dois pontos endereço. Fechou. Deixa eu te perguntar. Tem problema eu divulgar o IP do servidor? Ou é melhor não mostrar? Não, pode, pode mostrar, pô. Beleza, então. Quanto mais gente, melhor. E também tá limitado pra dez pessoas por time, entendeu? Ah, se entrar mais gente, só vai ter como assistir, né? Só tem como assistir. Ah, beleza, então. Deixa eu ver. Vou começar a mandar aqui nos grupos. Ah, dá start no server primeiro, né? Vamos ver. Start é server, start é server. Cara, muita aba mexendo ao mesmo tempo. Eu te entendo, eu te entendo. Ih, o IP mudou, peraí. Tem que parar. Tranquilo eu ficar oscilando entre os canais de voz e escutando o que o pessoal tá falando? Pode, pode. Pode conversar com o pessoal, ver qual é a tática deles. Ah, bota fé, bota fé, bota fé. Entendeu? Aham. Não sei se vocês vão te dizer, cara. Tem uns caras que não gostam de explodir não, mas tem uns que vão falar o que estão fazendo e tal, entendeu? Eu vou pelo menos passar, quem quiser complementar alguma coisa, fazer uma divulgação. Não sei se tem algum youtuber aí. Ah, provavelmente tem, né? Quem sabe é entre o Léo Dorch aí, Léo Dorch manda bem. Ih, o IP mudou, cara. Cara, sem pressa, é só me passar, porque... Eu vou mandar nos grupos tudo, que bosta. Ó, o David tá comentando aqui, Marcio, eu tô jogando o Factory, o David, legal. O David, se quiser, pode participar, não pode? Pode, com certeza, ele deve. Posso mandar o link do Factory aqui, PVP, do servidor? Não, esse link aí, ele quebrou. Eu tô... Eu tô fazendo aqui uma correção do texto, pra colocar o meu IP. Beleza, beleza. Enquanto isso, David, eu tô no servidor do PVP aqui, que por enquanto só tá o set e vai entrar a galera que vai jogar mesmo. Dessa vez eu não vou ficar no servidor aberto. Se você for jogar, você entra aqui, a gente troca ideia no meio do jogo, mas... Jogo é um bagulho diferente. Eu vou mandar alguém cair nos grupos, Discord, Marcos. Hum, esse grupo aqui eu não sei se eu posso mandar. Esse grupo aqui... Quem é esse grupo, eu vou mandar. Vou mandar esse grupo aqui também. E eu tô mandando o link, não tô entrando no Steam. Tomara que tenha vaga pra mim. Você não mandou pra mim ainda o link, né? Não, não. Eu mandei no grupo lá do outro Factory, no seu Discord. Ah, tá lá? Tá lá, tá lá. Link do servidor PVP, achei aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar como espectador aqui. Multi-jogador... Vai tá bem embaixo, cara. Conectar o endereço de LAN. Tá, quando clicar conectar aqui, ele vai perguntar, então. Aham. Meu time. Vai, vou fixar esse texto. Vou fixar o... Ah, aqui, azul, vermelho, juntar-se como aos espectadores. Beleza, sou o espectador. Eu tô muito emocionado. Tá tudo preto aí. Tudo preto, não tô vendo nada. Vai carregar, daqui a pouco eu vou entrando aí. Beleza, beleza. Tô entrando. Tô entrando. O Dronásio vai entrar aí. Uhum. Vou entrar no time azul, ó. Uhum. Achou o Nebazé aí, Marcos? Pra mim, ainda tá preto. Dá, aperta M, procura no mapa. Aperta M e... Vai aparecer o... Meu Deus, tô vendo nada. Ih, agora, eu tô aumentando ou diminuindo o zoom. Deixa eu rodar pro outro lado. Ah, peraí, carregou alguma coisa. O David tá entrando aqui no mapa. Uhum. É, mas pra mim ainda não tem nada. Será que eu tenho que andar pelo mapa pra aparecer alguma coisa? Equipes. Deveria tá aparecendo aí no mapa. O mapa tá carregado. É, então, eu tô com algum problema. Não tô vendo nada. Tô mexendo no score aqui, calma aí. Beleza, beleza. Sem pressa. Esse servidor aqui é só admin. Calculadora da receita, equipes... Aé. É, mas não pode entrar. E aí? Alô, peraí, vai ficar 20 pessoas aqui? Vamos criar um AKO pra cada time, né? Não. Mas já tem ali em cima, ó. Eu só não sei se você consegue ver, mas... Ué, eu não consigo ver. Não consegue ver. Só os forts. Só tem AKO ADM, canal de voz ADM, só isso. Então, o 7 foi pro time vermelho já. É porque eu não sou ADM, né? Me deixa ADM que eu consigo ver, né? Não, só os forts. O quê? Só os forts são ADM. O quê que puxa o saco do 7 primeiro? Não, tem que puxar o saco do 7. Ele que é o dono do serve. Ele é... Nossa. 7, me bota ADM. Não, o cara já vai... Não, não, não. Eu boto, não. Eu boto, boto. Porque eu tô precisando de alguém pra cuidar disso daqui, que eu não tô conseguindo, cara. Ó, o David se pronunciou aí. O que você quer? Edita aí. Time vermelho... Ah. O time vermelho sai do servidor do time vermelho e o time azul sai do canal do time azul. Ah, mas você vai ter que... Mas eu vou... Ó, ó, já sei. Eu vou criar um cargo. Eu vou criar dois cargos. Um cargo time vermelho e um cargo chamado time azul. Daí eu vou separar cada call pra ter permissão em cada servidor. Tipo assim, o cargo time azul só pode entrar no time azul e tal, entendeu? E eu que vou só assistir tudo. Deixa eu escolher aqui os canais, deixa eu escolher aqui os canais. Os admin podem entrar em tudo. Ah, então é nóis. Tá, é, admin pode entrar em tudo. Ah, tá, então vou editar isso, então. Tá, é... Falta... Eu não tenho o Albert. O Albert não vai me pegar. Deixa eu lá ver. Time azul. Ah, tá aqui. Azul. Só o Albert no admin aqui, cara. O time azul e o ADM pode entrar. Ok, um aí. Só pode entrar o time azul e o negócio, o ADM. Marcos, conseguiu achar já as pessoas? Não achei nada nesse mapa. Cara, sério, mano. A galera tá jogando já? É o IP que você mandou lá no grupo, né? No factório. Aê, tá tudo feito, galera. Beleza. Tudo feito. Deixa eu ver o negócio aqui também. Ó, o David também tá com uma tela preta. Olha, eu vou mexer aqui nos cargos pra ficar bonitinho, tá? É que tem que achar ali, tá ligado? Aê, foi. Agora, quem tiver no time azul e não for ADM, vai aparecer ali no canto direito. Tipo, vai ficar tipo que nem o ADM ali. Vai ter embaixo. Ó, deixa eu botar o Albert negócio aqui. Time azul pra você ver, ó. Vai ficar ali, ó. Time vermelho. Time vermelho, na verdade. Tá aí, viu? Vai ficar ali. Que nem o ADM. Ah, e deixa eu fazer um enfeitezinho agora também, calmei. Eu não consigo entrar no servidor. Tá, é... Ele já criou a sala, já? Ué, pro David apareceu e pra mim, não? Que sacanagem. Cês conseguiu conectar, né? Ah, é, conectei, galera. É 1.0, tá? A versão... Ah... Pra quem não entendeu ainda, né? Não sei quem... Boa. Pessoas. Aperta o e-mail, Marcos. Pra ver se você me acha agora. Peraí que eu tenho que ver... Ah, beleza, beleza, beleza. Tô vendo aqui. Ué, a gente... Ah, agora foi. Nossa, que vacilo, meu. Ué, só mais esse aqui é o de PVP. Aham. Ué, mas o que eu entrei aqui não é o de PVP, não. É aquele que a gente tava jogando. Ah, percocentou no link que eu te mandei, né? Ué, mas eu copiei o que você mandou por último. Ah, não, é esse daqui. Ah, você mandou de novo mesmo. Ai, que ótimo, viu? Vamos entrar a espectadora aí, cara? Não vai entrar ninguém pra jogar. Como que ele que faz o downgrade aqui, ô? Acho que eu entrei. Acho que eu entrei. É, entrei. Ah, já começa com uma base aqui. Acho que é a base de alguém. É só sei lá em... Entrei. Entrei. Propriedades lá na Steam. Mano, olha o tamanzinho do negócio. Ah, cadê os bichos? Da cerca. Não tem mais time, não? Clica com a gente. Tá todo mundo no mesmo time. Como é que eu mudo aqui, peraí? Não, a gente tá com os espectadores. Ah, gente. Eu tô jogando aqui. O meu não muda, cara. Já cliquei ali. É porque tá aberta. E aí, vai entrar alguém pra jogar? O ele tá querendo. Ou tá querendo esse time? Só ele, só você, cara. Não vou jogar, não. Uau. Uau, galera. Mas eu já entrei em equipe, é isso mesmo? Ah, vocês são da equipe. Sinto muito, amigo. Agora vai ter que jogar. É, agora vai ter que jogar. Grabo. Já tô vendo construções aqui. Já tem os dois times? Já tá rolando? Não tem ninguém pra jogar. Eu não consigo acessar a informação do outro time. Tá jogando? Uau. Eu só. Não tenho acesso a informação do outro time. Peraí que eu tô editando um servidorzinho do Discord. Olha como tá os timinho agora. Tá bonitinho. Com as coisinhas, olha. Ô, Albert, tem a live lá, viu? Aí, olha que bonitinho. O time é azul e o time é vermelho. Onde é que você tá streamando aí? No YouTube. Onde é que eu não mandei o link, não? Não. Nope. Mentira que eu não mandei o link. Divulga essa live aí. Divulga. Corrida espacial. O que é que é aquilo? Tem um botão ali. O que é que é isso? Ah, sim. Ué, como é que a gente tá... Ah, não. Ué, por que a gente tá nesse segundo? Esse vermelho nem tem, gente. Perdendo pro nada. É, a gente tá perdendo pro time que não existe. Opa, agora tem um participante no vermelho aqui, hein? Olha, temos um. Olha, agora começou. Esse estúdio YouTube aí. Isso é aquela live stream. Vixe, então aquele link não tá funcionando. Manda outro link aí. Peraí, peraí, peraí. Eu vou tacar madeira aqui, tá? Na coisa, na fornalha, posso? Mas eu acho que isso é muito duro. Na caldeira. É, é um setup também. Tentem esse link aí. Provavelmente vai abrir, porque já tá até carregando a live aqui, então. Nossa, pior que factório, é muito bom. Servidores, tipo, não travam nada. Não. É. É leve, né, o jogo não é que nem um... O gráfico dele é bem tranquilo. Não, eu acho bonito, o gráfico dele é, tipo... Não, eu sei, mas ele é simples. Ah, é bonito e simples. Eu não falei que não trava nada, travou. Só elogiar, né? Não, é só elogiar, mano. Parou de minerar do nada e voltou. Quem nunca, cara? Você já nunca foi levar os amigos, você descobriu uma lanchonete, cara, onde o lanche é uma delícia. Só ponta virar barata dentro do lanche, tá ligado? Ai, ai. Não, mas era, mas dava... Não, mas tipo, no que eu criei, no mapa que eu tinha criado, dava pra ver. Ah, mas não, eu configurei assim, pra ninguém descobrir um jogo de chame. Boa, 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 boa. Pô, eu vou arranjar mais gente aqui pro time vermelho. O Silvio tá entrando, acho que ele vai jogar. Beleza, só não dá spoiler pros caras, se os caras tá da frente. Assim, não fez nada. Não, 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 só falei aqui no começo porque... Bom, porque ainda não sei como é que vai começar. Eu tô cuidando do David. Se possível, só dá uma atormentada no cara. Poxa, vocês estão em desvantagem, viu? Agiliza. Começou a fazer bala agora, tá ligado? Ah, não, não, pode deixar, pode deixar. Os caras lançaram o primeiro foguete, viu? Começa aí, hein? Os caras lançaram foguete, vai, começa aí. Nossa, e o time azul tá na primeira fornalha aí sim. Primeira não, terceira, viu, querido? Porque eu sou agilizando aqui as fornalhas, né? Por que a entrada do time azul, aí? Eu e o sete. Eu fiz aqui as fornalhas, já tá aqui no lugar do foguete. E tô pegando muita madeira. Silvio, tá rolando um PVP de factório, não sei se você viu lá no YouTube. É, eu vou mandar um link pra você do canal do Discord, se quiser entra aí. Pra participar do PVP. Eu tô narrando, mas vai ser legal. Caralho... Sete, não tem chapa de ferro aqui dentro, não, do... Nossa, não tem chapa de ferro aqui dentro, só tá lá em cima. Noodles. Noodles entrou? Noodles entrou. Boa, boa, boa. Noodles 300 entrou. Noodles. Copy, Noodles. Espectador, cara. Ah, meu Deus, gente. Bota assim na live, não vale ser espectador, por favor. Ele nem tá aqui no canal, tem que convidar ele. Convidar ele pra entrar aqui. Mal certo. Eu vou levar a fornalha pra aí, tá, Sete. Eu vou levar a fornalha pra aí, tá, Sete. Ué, como assim? Eu tô no... Pô, agora tá rolando time azul, time vermelho. Isso, mas tem que colocar o... O Everton e o Sete lá pra sala do grupo azul, né, cara? É, o Sete já tá no time azul ali. Ele já tá? Já, acabou de pular pra lá. Pula lá, pula lá. Daqui a pouco nós vamos lá, Tormento Alcense. David, pula lá pro vermelho também. É, cara. Quem mais tá no time vermelho? Só ele, por enquanto. O resto tudo é espectador? É, o Nudo entrou aqui de espectador. Cara, eu não tô achando a base da equipe azul, vermelha. Achei, achei. Só tem espectador aqui mesmo? Que daí eu posso... Vamos ver se o Silvio vai... Vai ficar como espectador, se ele vai participar da batalha. Alô? E aí, Silvio? Tudo bem? Então, eu não sei quanto tempo eu vou jogar, mas... Eu não sei como funciona também. Onde eu entro. É, só o PVP, cara. Entra no time vermelho... E vai lá e dá uns tiros na galera lá, cara. Então, sem problema se eu sair no meio do... Não, não, não. Tá tranquilo. Mas é corrida espacial, eu tava vendo aqui? Ah, é... É, tipo, é que tem um silo, tá ligado? Silo de foguete. Se eu vou ter que pular e destruir o teu silo, você não consegue construir outro, tá ligado? Você perde. É, quem destruir o silo do outro ganha. Tá, então quem é meu time aqui? É você e o David. Acho que o David tá lá no time vermelho lá embaixo. Ou não, ele tá aqui ainda, na verdade. Com o microfone desligado. O que ele tá com o microfone desligado? Poxa, mas... Desbalanceado, não? Desbalanceado, concordo. Marcos, entra aqui no meu time. Porra, mas aí eu vou ter que... Parar de transmitir... Ah, pode ser também, né? Nossa, transmite um lado, cara. Vai lá. Tá, 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 beleza, então. Vamos entrar como time vermelho. Bora lá. Muda pro servidor lá do time vermelho e eu vou sair de espectador. Mas pra mim é desvantagem, eu já sei onde é que tá as duas bases. Não, mas... Daqui a pouco você não sabe como vai tá a base dele, né? É, tem isso também. Tá, beleza, beleza, vai. É uma desvantagem, mas... Eu acho que... Não, eu me sinto muito mal tendo essa desvantagem. Não, mas o 7 também sabe onde tá as duas bases. Ele criou? Esse é a que ele procurou, as duas bases? Eu tive que dar uma piada aqui. Porque mostra, né? Pera aí, deixa eu ir lá no time azul. Vou botar um papo com o 7, e ver o que ele acha. Vai lá, vai lá. Tem tudo que ele faz mais ou menos pontos. E aí, seus lindos? Como é que tem na construção aí de vocês? Ai, sei lá o que tá acontecendo aqui, meu Deus. Tá rolando umas discussões ali no grupo do administrador porque o Silvio e o... E o David não sabem jogar muito bem. Estão falando pra mim entrar no time vermelho pra ajudar eles. Mas eu já tenho noção onde é que estão as bases. E o que vocês estão construindo. É, sacanagem. A real é o seguinte, eu acho sacanagem, mas tá desbalanceado a brincadeira, né? Não, pode ir, mano. Ah, não, eles estão chegando na gente ali, olha a produção deles. Não, pô, a gente tá muito mais na frente. Ah, mas eu acho que eu sei onde estão as bases deles, sabe por quê? É só tu ver onde estão os espectadores, é só tu ver pra onde eles vão. Ah, é? Dá pra ver onde eu tô olhando? Sim, dá pra mim ver pra onde vocês vão, dá pra mim saber onde tá a base, cara. É, tá interessante. Ó, tá ali, ó. Tá lá pra baixo. Mas aí, o que vocês acham pra balancear isso daí? Eu entro lá e... Não que eu vá fazer a diferença, né? Mas... É, o maior é que você vem pra cá, balançar. Eu acho que não sei o que é que é isso. Também não sei muita coisa, não. Eles estão chegando na gente, ó. Viu, então... Tá, quem que tá falando a pergunta que eu não tô vendo aqui? É o Marcos. O que era pra ser o apresentador da live e agora tá quase virando um participante. Pode ir, cara. Eu tô com medo, ele deve saber muita coisa, não vamos deixar... Não, sem nada. O S7 é o melhor jogador aqui, eu imagino. Nada, é o... Albert é o melhor. Ah, é? E tipo... Ah, ele foi pro time vermelho. Mas o Albert não ia também só... Só narrar? O Albert também não ia só narrar? Brincadeira? Ou ele vai participar agora? Não, ele queria só assistir, tá ligado? Nossa... Mas agora ele vai participar. Tomara que eu participe. Tomara que eu participe. Tomara que eu participe. Tomara que eu participe. Por que ele não tá fazendo energia isso daqui? Calma, é um de cada vez. Não, é por que ele não tá fazendo energia isso daqui? A gente tá levando muito a sério, cara. Sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Ah, é porque você destruiu um post. Olha que intelig... Não, não, não. É porque eu nem vi esse post. Esse daqui, ó. Vem cá, vem cá. Tem um post? Não, eu coloquei cento e tantas madeiras ali. Não, vem cá. Tem que botar um post no meio. Ah, agora parece ser equilibrado. Vou lá no outro time e dar uma olhada o que tá acontecendo. Vai dar. Vai colocando um baú aqui, trazendo... Você vai desenvolvendo aqui embaixo. Já tem até uma chapa ali de ferro. O Albert resolveu participar do time vermelho? Ah, não vai acabar com o set, cara. Pode usar o set. É isso que eu queria ver nessa live. Agora sim. Beleza, eu fico aqui como espectador pra registrar tudo em live e depois eu mando editar um vídeo. Com a visão de todo mundo. Não tem nada liberado. O Albert, daqui a pouco deve falar uma fabriquinha de munição, né? Ô, Silvio, tá por aí ainda? Eu não tenho outros shots, cara. Como que eu entro em outro chat? Você não consegue mudar pro chat vermelho? Não, eu não sei como faz isso. Ah, tá. Pera aí que acho que deve estar faltando permissão. Eu vou... É, exatamente. Vou conseguir dar uma permissão pra você. O Albert, que manja, entrou no time vermelho também pra dar uma balanceada, mano. Então, mas tá em qual time? Tá no time azul? Cara, na verdade eu não vou participar. Eu só sou o narrador. Eu sou agora um... Como é que fala aqueles caras que narram os esportes? Narrador. Não é narrador, é? É narrador. Enfim, eu sou o narrador de esportes de Factório agora. Cara, eu tô começando um novo ramo aqui no YouTube. Tá, pera aí. Deixa eu falar pro 7. Deixa eu colocar no grupo vermelho lá. Vim aqui registrar um problema. O Silvio tá sem administração e não consegue ir pro time vermelho. Ou melhor, tá sem cargo. Ah, tá. Deixa eu colocar. Ele é que time, ele é que time. Time vermelho. Time vermelho. Pode me dar cargo também, Marcos. Ah, eu posso? Você dá cargo, Marcos, vai. Hum, pera aí que eu não sei fazer isso. Só clicar no... Clica como eu tô direito na pessoa, aí vai tá lá embaixo o cargo. Aí você escolhe o cargo que dá. Ah, boa, boa, boa. Mas eu já dei o cargo pra ele, hein? Eu já dei o cargo pra ele. É, você foi muito mais rápido. Deixa eu lá instruir ele. É, aqui eu sou profissional esse vídeo, amigo. Eu posso fazer. Aí sim. Silvio, resolveu o seu problema. Você tá com o cargo aí do time vermelho. Agora você pode ir pro time vermelho. Ah, beleza. No chat deles. Valeu. Pronto, tudo resolvido. Agora eu vou oficialmente narrar tudo. Ah, não. É verdade, você é um narrador. É, é só narrador aqui. Agora tá balanceado. Agora tá balanceado. Não, olha, eles tão chegando na gente. O Everton é muito encanado com os números. Não, tá ali, já. Barrinha ali, eu. Você consegue ver os dados do outro time? Isso, eu não faço ideia disso. Consejo. Sim, sim. É só ali, a pontuação de produção. Se você clicar, vai ficar lá pra cima. Ah, boa, boa. Como eu vivi aqui. Detesto quando ele faz isso. Mano, ele faz direto. Tipo, quando eu falo ok, Google, ele não atende. Ó, não atendeu, ó. Aí eu falo não sei o que, ele liga. Ah, deixa eu pegar. Caramba, esse material aqui que tava aqui no negócio. É o material inicial. Meu Deus, tá tudo embalançado ali também. Ah, gente. Tem que comer onde não deveria. Vou melhorar essa energia aqui. Mas aí, vocês já tem alguma estratégia pensada? Qual que é o plano de vocês? Eu vou fazer uma estratégia de carvão. Porque carvão a gente não tem, né? A de estratégia? É, ele deve fazer a estratégia dele. É fazer a coisa menor e mais rápida possível, cara. Pra chegar na munição boa e poder me defender. Entendi, entendi. Eu tô logo focando na produção de carvão, porque tá faltando muito pra gente aqui, então. Eu tô vendo aqui você construindo. Eu tô com o meu sisteminha aqui infinito de carvão, né? Como você... Aham. Melhor sistema pra começar, né? Sim, eu amo esse sistema. Muito bom. E agora eu vou aumentar nossa produção de energia pra diminuir o consumo de carvão. E daqui a um tempo eu vou trazer uma esteira pra cá pra poder ficar alimentando a caldeira automaticamente. Boa, boa. Já tem bastante experiência no Factory, Everton? Não, eu não cheguei nos robôzinhos ainda. Ah, você não chegou ainda nos robôs? Cara, os robôs são muito lindos. Não, amigo, eu não cheguei até... Eu não lancei um foguete até agora. Entendi, entendi. Eu só sei de algumas coisas, é isso. Tá com altas expectativas pra esse PVP? Acho que tem chance? É o primeiro PVP, o primeiro PVP. Agora eu tô apresentando aqueles apresentadores de programa. É, meu papel aqui hoje, cara. Tô tentando incorporar ele. Pra mim é novidade também. Vamos ver. Cara, essas árvores atrapalham demais. Por que tem que nascer no meio da base, cara? Caldeira, caldeira. Cara, eu nem me preocuparia com essas árvores. Foda esse teu lago aí. Não, o lago a gente ignora. É, sei lá. Cês tá ligado que minhas construções são bem espaçosas, então eu me sinto meio claustrofóbico nesse quadradinho. Pode repetir outra coisa aí, porque eu já tô com bastante negócio vermelho aqui, tá? Pacote vermelho. Ó, a produção de energia tá boa já aqui, tá? É isso? Dez, onze. Nossa, mano. Eu tô colocando só madeira pra tacar fogo nesse vídeo. Ai, ai. Deixa eu dar um pulo lá no outro grupo. Ok, adeus. Falou. E aí, pessoal, como é que tá a produção de vocês aqui? Ah, eu já trouxe ferro. Peguei várias... Boa, boa. Carvão. Por que não tá colocando carvão no negócio? Que que... Parou aqui. Carvão? Água? Ah. Alguém mexeu aqui. Ah, e se começar aí, você ainda não dá não, hein? Ah, eu criei ferro aqui. Tá saindo algumas, né? Cadê? Cadê? Ô, Eli, consegue criar os dez pacotes aí? Pera aí, tô tentando arrumar aqui, cara. Pronto. Quase faltou energia aí, hein? Quase, cara. Pera aí, tô tentando arrumar aqui, cara. Esse comecinho é meio crítico, né? Lidar com carvão e energia. Complicado. Ah, falta cobre, né, Albert? É, só falta no cobre. Essa mina de cobre aí, beirando a muralha, ficou meio zoado, hein? Ficou, cara. Mas guerra é guerra, né, cara? Tem que se virar o que que tem, né? É. Estão falando que você é o mais experiente aqui, hein, Albert? É verdade? Ah, Albert, não. Não? Como assim? O sete jogou essa bola pra você. E aí, Renan, como é que você tá, cara? Eu vi agora que você entrou aqui na live. Então, cara, o Silvio tá no PVP, tá participando. O time deles tá meio quieto ali, mas tá todo mundo concentrado. Cara, acho que se você quiser, tem espaço pra você também aqui no servidor, se quiser participar do PVP. Foi meio em cima da hora. Ou melhor, na verdade o set organizou faz tempo. Eu que tava meio corrido e não tive tempo de divulgar de forma... De forma decente, mas... É isso aí. Então, cara, tem dois times aqui, o azul e o vermelho. Eu conheço o Silvio que tá no vermelho. Deixa eu conferir aqui no Discord. É, o Silvio tá no vermelho. Mas o Albert, o Dover e o David. O David tá no time vermelho também. Daí no time azul tem o Sete e o Haverton. Tá meio desbalanceado em questão de números. Mas em questão de experiência eu também não sei, porque eu não conheço muito bem todo mundo. Cara, até onde eu sei tá liberado. Quer que eu te passe o servidor aí? Peraí, 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 peraí. Convidar pessoas. Copiar isso daqui. Peraí, você já tá no Discord? Vou te mandar um link lá no Discord, hein, Renan. Daí você já entra direto por lá. Ih, não, mentira. Isso daqui tá ficando difícil. Cadê você aqui? Mas eu já tô aqui, Marcos. Ah, aí fica muito mais fácil. Vai participar então? Cara, eu topo, mano. Vai ser um bagulho da hora. Já tá no jogo? Já tá tudo certo? Não, peraí. Deixa eu abrir o jogo. Eu tinha fechado. Entra e se prepara tudo que daí eu te passo o IP. E você entra no time azul que tá meio desbalanceado. E aí você já completa lá. Ah, sei que sabe, mano. Quem que tá organizando essa bagaça, mano? Quem tá organizando é o Sete. Mas como ele tá participando, eu vou te mandar lá. Deixa eu dar um toque lá pro Sete. Pra ele tá por dentro também. Vê se ele tá ok, né, com isso. Acho que ele tá. Peraí, deixa eu lá confirmar. Sete. Sim. Renan, vai entrar no teu time, beleza? O Sovietia. Vou lá organizar pra ele. Ele vai entrar no jogo. Vou dar permissão pra ele entrar no time azul. Beleza. Tá tudo tranquilo, Renan. Já tá autorizado. Me dá um... Um resumo aí do que que... Das coisas que tem que fazer e tudo mais. É o seguinte. No PVP, ganha quem destruir o lançador de mísseis do outro. Ou então quem lançar o primeiro míssel, entendeu? Aí tem duas bases, vocês conseguem atacar um ao outro. Beleza. Ah, tem uma questão de pontuação também. Acho que quem fazer 5 mil de pontuação ganha primeiro também. 50 mil? Não sei. Mas a questão é, tem que ser melhor que o outro. Tá, abre o jogo. Deixa eu pegar o IP pra você. Ctrl C. Pera aí, deixa eu vir aqui. Está no canal geral. Esse servidor, né? É, eu tô naquele do... Que o... Que tinha mandado no grupo do... Factory lá. Ah, beleza. Já entrou então. Entrei. É o que eu tô falando com você. Escolheu o time azul? Pode ser, pra balancear, né? Eu conheço 7 já, pelo menos. É, vai pro time azul. Quando você for, me avisa que eu vou... Olha, deixa eu já dar permissão aqui pra você, ó. Cargos, time azul. Pronto. Agora você já pode migrar pro time azul quando você entrar. Ah, que massa, cara. Será que eu já posso entrar? Pode, pode. Entra no time azul aí. Pronto. Vamos ver. Duas pessoas que eram no próximo time? O Marcos falou que você estava em desvantagem numérica e me... Falou pra eu entrar. Tá bom, ok. Então agora eles vão ficar em desvantagem habilidosa. Exatamente. Eu sou pro nas gambiarra. Ah, eu não, eu só tô aqui por tá mesmo. Ah, eu quero ver muito desenrolar desse jogo, meu Deus. Tô muito empolgado. Ai, ai. Olha, você é um apresentador tão bom, né? Então, como é que tá o outro time? Tava demorando. Sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Tão jogando. Isso eu posso dizer. Ah, que bom. Tá todo mundo online. Tão querido, todo mundo gosta de você, assim. É, eu até fechei a live aqui pra não ter informações alheias. Isso mesmo, Renan. Por mais se se arrepender da minha internet, deve estar uns dois minutos atrasado, mas... Olha, rapaz, dois minutos atrasado ainda é uma boa vantagem, hein? Ah, não sei. Eu acho que se você ficar concentrado na live, você deve acabar se perdendo no jogo. Não sei se é uma boa estratégia. Tem que ter retorno de áudio é foda, velho. Puta que pariu. Nossa, isso é ruim. Manda o IP. Tá, ah, tá. Peraí. Eu vou mandar aqui no grupo. Ah, tá no... Não tá fixado, né? Ó, no geral aqui. Tá no geral. Ah, eu copiei e foi a bola mesmo. Tô no geral que eu vou fixar. Calma, é. Querem que eu mande? Não precisa de... Não precisa brigar, não precisa brigar. Contra o V, mandei, hein? Tá no geral. Caramba, o Heverton sempre é mais rápido que eu. Ai, apresenta, você não fala como é que tá o outro time, né? Merecer. Não posso, não posso. Vou pegar uma cerveja pra mim. Eu vou fazer aqui o negócio de muro, tá? Beleza. Ah, já tá aqui, ó. Carvão infinito, tá? No negócio da energia, tá? Energia não precisa se preocupar mais. Já vou fazer mais cinco laboratórios e vou focar em pacote científico vermelho. Boa. Ah, não, você já fez. Ah, então esquece. Nossa, cara, já... Fernanda, aí? Tá tomático. Oi, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Você tá com o mapa? Ah, tô vendo lá você. Eu pensei que você não tinha conseguido entrar. Não, tô tentando... Ah, tá. Nossa, não, tá zoado. Aí, agora, cara, eu preciso de missões pra fazer. Missões? A nossa missão é fazer uma fornalha de pedra agora. Fornalha de pedra? Ai, caramba. Peraí. Não é nem o cara que manja a gambiarra, tio. Ele tá baixando o arquivo da gambiarra ali. Baixando o arquivo. Eu esqueci como faz. Ah, cara. Sabia. É só pegar pedra, beleza. Só pegar pedra e esque... Cara, faz muito tempo que eu não comento o jogo, véi. Isso daí, cara, é o vício nos robôs. Depois que você se acostuma a usar os robôs. Ai, eu não... Graças a Deus eu não tenho um robô, hein. Beleza. Caraca, a gente tá... Ah, a gente tá... Deixa eu ver o mapa. Sempre que vocês puderem, derrubo uma árvore aqui dentro. Eu... Relaxa que eu derrubo tudo, então. Não, não. Ah, relaxa. Eu não tenho nada pra fazer mesmo. Já terminei o que eu tinha que fazer ali. Ah, pô. Meta do jogo, desmatação. Desmatação. Cara, a gente veio... 35 mil a 11 mil. Tá bom, até. Putz, pior que 50 milhões que acaba. Acho que vai ser rapidão esses 50 milhões, hein. Tá subindo rápido os pontos, né. Eu fui dar uma olhada. É, mas o pior é que o ponto abaixa. Por que ele abaixa? Porque você consome alguns recursos, né. Você destrói alguns recursos. Entendeu? Aqui, galera. Tamo sem energia, tamo sem energia. Não, não. Pera, pera. Relaxa. Ah, tá, tá. Tipo, você tava destruindo a árvore, né. Botão direita, né. Aí, tipo assim... O poste tava atrás da árvore. Eu destruí a árvore, tipo, rapou o poste. Deixa eu ver aqui. Não, mas a energia... Caraca. A energia não acaba não. Olha o que fez ali, ó. Você viu. Cara, ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Eu acho, se eu não me engano... Se ele produz... 60, entrada, 30. Beleza. Cada... Agora lembrei. Cada caldeira consegue fornecer... Você vai propor pra duas... Dois gerador. Então, eu fiz certo, hein? Acho que fez. É, quatro ali, ó. Quatro caldeiras, oito negócios. Alguém tem que fornecer aí? Cara, eu quero... Olha, peraí. Eu tive que pegar na mão. Eu preciso de uma mineradora pra pegar aquelas pedras ali e fazer... Ah, deixa eu falar. Eu tenho 17 a combustão. Deixa eu colocar lá. Beleza. 17 a combustão. Tem minerador elétrico também. Chegou o que eu entendi. A gente só pode construir dentro da muralha, né? Não. Temos que construir fora também. Na forma nossa, a gente deve ter, entendeu? Ah, bem lindo, beleza. Dentro da muralha é a fábrica principal. Sim. Lá fora é só o essencial que não cabe aqui dentro. É, e também quando os recursos acabarem aqui dentro, a gente precisa ir pra fora, é claro. Sim, sim, sim. Vambora. Pelo que eu tô notando, os recursos dentro da muralha é bem limitado, né? Muito limitado, né? Muito. E a nossa muralha ainda ficou com uma poça gigantesca de água. Pelo que eles não passam pela água, né? É, graças a Deus, né? A água rasa não tá aqui ainda, né? Só que é. A água rasa, né? Tá chegando. Só que é perda de espaço, né, velho? Perda de espaço útil. É, isso é. Mas tem aterro. Relaxa. Ah, mas... Nossa, aterro é muito caro. Aterro... Eu não sei se compensa, mas é muito caro, velho. Ah, relaxa. Deixa que eu faço aqui as pedras, então. Deixa que eu faço aqui. Vai ser rápido, então. Eu tô fazendo aqui... Então, o cara tá aqui, o entrevistador, mano, e não vai pro outro time. Ele tá notando nossas estratégias aqui pra... Eu não, é. Tô avaliando aqui a construção de vocês, tá bacana o desenvolvimento aqui. Ele tá pegando a localização. Ó, até as pedras já aqui, ó, pra vocês. Não tá, é. Faz uma fornalha aqui, né? Já transforma em muro. Oi? Faz uma fornalha e já transforma em muro. Ah, é pra transformar em muro? Mas esse aqui eu fiz pra poder pegar pedra mesmo, pra fazer fornalha. Não, primeiro, vamos armazenar pedra, então. Então, não, não. Pera, pera, relaxa que eu sei o que eu faço aqui. Um buffer. Uau, 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 uau. Terrei aqui. Ah, é mais rápido que um bater trabalhando ao mesmo tempo. Ó, ó, ó. Boa, boa. Eu sempre faço isso. Eu não consigo fazer uma coisa errada, nem cheguei nos robôs, viu? Ótimo. Eu cheguei no robô, foi no sandbox já. Aí não conta, né? Então, essa é a zoação, eu tô me zoando, entendeu? Tá, eu vou destruir uma árvore ou outra aí, né? De acordo com o estado. Quem tá no outro time? Deixa eu pegar ele. Moço. Albert. O Eli tá no outro time? Cara, quem tá no outro time? Qual que é a pergunta? O Bolívar, o Eli, tá no outro time, né? Tá no outro time, é. Tá participando. A gente pressionou eles, pelo menos eles estão sendo pressionados, ó. Não, então não, cara. O Eli, ele é muito agressivo e o Albert, ele constrói muito rápido, cara. Os dois juntos, é... Agora eu fiquei com medo. Mas por enquanto tá dando certo, né? Por enquanto. Qualquer coisa a gente fala aqui, a gente tá em desvantagem psicológica, porque o apresentador tá aqui com a gente direto, entendeu? Aí ele tá pressionando a gente. Beleza, beleza. Então deixa eu pressionar eles, então. Já que minha presença é... É, não. Agora eu vou lá, vou lá. Depois eu volto aqui pressionar vocês de novo. Não tô vendo, não tô. Não tá conseguindo escutar. Porque senão vocês vão escutar no microfone. Então fala que ela está vendo. Fica na tua. Qual que é a questão aí? Não, nós estamos fazendo os esquemas aqui. Bota fé, bota fé. Vocês estão com alguma estratégia jabulada pra atacar o time inimigo? Ah, cara, sempre. Querem divulgar, querem... Querem se apresentar. Eu acho que não dei muito espaço pra ninguém falar muita coisa aqui. Não sei se alguém se interessa. Não, cara. Aqui a gente vai devagarzinho. Passa o tartaruga. O comecinho do Factory é assim mesmo, né? É, o Albert é mineiro, tá ligado? Vai devagarzinho. Bota fé, bota fé. O mineiro vai comendo pelas beiradas, né, cara? Calado. Vocês já tem experiência no PvP? Não. Tá, eu joguei uma vez só, cara. Entendi, entendi. Primeira vez que eu assisto um PvP. Também nunca participei. Alguém subiu. Nossa, vai ser treta isso aqui, Albert. Tá cheitinho, cara. Caramba, a gente tá ficando muito pra trás em produção, mano. Eles tão produzindo muito rápido. É que eles já estavam na frente, né? Eles entraram em dois e deixaram o David sozinho. Ah, não, mas aí já começou injusto, então. Não, mas vamos lá. Eu que tava vendo os dois, tavam bem equilibrados no começo. Em questão de construção. Mas o Everton ali e o Setia já tava com uma linha de fornalha. Chegamos aqui e o... Não ficou muito claro isso, então. Tipo... Não ficou igual. Mas... Tudo bem, a gente corre atrás. Ah, sim. Ele estar na frente não significa que é só o melhor, né, cara? É. Tem que ter esteria. Completa aqui, fazendo favor. Morri, cara. Pior que eles vão pegar as balas, cara. Nossa, rolou um ataque. Eu nem acompanhei. Cara, eu vacilei lá. Tava muito longe. Achei teu corpo. Você morreu pra... 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 Pra torreta. Eu vou subir sem nada ali... Se eles não for lá pegar, eu vou pegar tudo e vou meter balada. Cara, eu vou te acompanhar. Tô achando essa estratégia boa. Pior que eu tava na... Na visão muito longe aí. Eu não perdi a noção da... Da... Do raio de tiro? É. Das torretas. Qual que era a ideia? Começar a derrubar os muros e entrar? Porque não dá pra entrar agora com as torreiras. É, eles vão ter que... Ou defender... Porque vai começar a quebrar a torreta, né? Vai gastar bala. Entendi, entendi. Eu acho que eu... Eu esqueci de fazer o colete, cara. Colete é... Segurar um... Cara... Ô... Ah. Cara, ficou bem longe uma base da outra. Ficou, né? Tô te acompanhando aqui caminhando. Eu, caralho, cadê essa base? Não é dá pra invagir na estreita? Não, eu acho que já... Eu acho que eles cataram o meu corpo aqui já, cara. Provavelmente. Eles vão embora aí se molha, não. Eu vou voltar... Eu vou deixar as torretas pra matar que eu volto mais rápido. Mas a gente já sabe onde tá a base deles, tá ligado? Deixa eu dar um pulo lá no outro grupo, pra ver como é que é a reação deles. Tá mais aqui, né? Não, tá não, tem radar, ó. Tá bom, Marcos, que não pediu o que a gente vai colocar o nosso aí. E aí, como é que vocês estão? Sobe na nave, confundindo alguns problemas. Ô, Sete, tamo começando a engarrafar ferro. Ótimo. Temos que produzir mais coisas com esse ferro. Cara, a gente tá falando aqui, quem é que tá falando, meu Deus? Tá. Todos os dois. Beleza. Mano, quanta árvore? Olha isso, a gente nasceu no... Mano, what the fuck, cara? O que foi? Como que veio o para-cobre? No minério de velho. Olha, não coloquei perto, viu? Não, não sei. Você tá zoeira que tá aí, ó. Putz, ela tá me dando nos dois, velho. Nossa. Nossa, as duas tá me dando nos dois. Deixa eu ver. Putz, já tirei, já tirei. Ah, é, aí, eu tentei colocar, mas eu já sabia disso aí. Acho que alguém colocou. Eu não coloquei, não. Fui, eu coloquei. Eu coloquei, é, fui, eu coloquei. Eu ia colocar, aí eu vi, não, vai pegar aqui, eu não coloquei, não. É por, eu tenho que voltar a olhar. Tá, aqui, pega a cara. Olha, eu tô focando aqui na sua pedra, tá? Deixa eu colocar uma coisinha pra proteger. A base já tá segura aqui, tipo, dá pra ver os satélites e tal. Não, tá bom. Não, quando alguém chegar perto. Não, quando alguém chegar perto. Eu acho que tem bicho aqui em cima, não tem? Olha aqui, ó. Ó, aqui é bicho. É só ter um quadrado aqui, ó. É. É o Marcos que tá dando uma volta pra ele. É o Marcos. Tá vendo, é o Marcos. Oi, o que que tem eu? Tô dando uma volta pra levar, velho? Tô, tô dando de olho na base de vocês. Como é que vocês conseguem ver o que eu tô vendo? Isso é muito injusto. Eu tinha que ser tipo deus aqui. É? É o Capoeira, né? Tô sendo totalmente imparcial. Só dando risada dos acontecimentos. Dando risada dos acontecimentos. É interessante assistir. É, os acontecimentos que você está fazendo, né? Não, não, não. Eu estou aqui como um deus imparcial e justo. Eu só vejo desgraça acontecendo. Na verdade, tu é praticamente o deus de verdade aqui, né? Porque deus, ele vê as coisas, mas... Aquela crítica social no meio da live. Não, não, não. É, não. Crítica social. É verdade, aquela crítica... Resolveu o problema lá. Resolveu o problema sem mexer na produtividade do minério de ferro. E eu tô fazendo carvão... Não, é... Tichador de pedra pra poder agilizar os muros. Beleza, vai ter que migrar muito o muro. Muito. Tô fazendo aqui, registrando mais rápido aqui. Tá, deixa eu fazer... Nossa, não tem pedra. Ah, não, tem aqui a pedra. Esses caras devem ficar reforçados. Muito, a nossa... Ah, o labo tá ali. O labo tá ali, né? É, só tem um combo de lab. Nossa, é verdade, eu fiz uns 5 lab aqui. Ó, tô atacando, olha. É, ó o poder, ele tá destruindo a... Ah, o nosso radar. Ele vai destruir o radar, né? Ele vai conseguir destruir o radar. Não, 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 não. Eu vou lá agora. Ele destruiu? Deve ter destruído. Destruiu. Ah, eu vou mostrar pra ele, ó. Debaixo de um vem outro. Ora mais. Embaixo de um vem outro. Ora mais. Aquele radar não foi nada. Caralho, né? É, tá atrapalhando um pouco a latência. Todo mundo tá com medo. É, só foi eu falar que tava bom aqui no servidor. Peraí, eu tenho um plano, eu tenho um plano pra acabar com ele, rapidinho. Você consegue segurar ele um pouquinho aí? Consigo. Lembra daquele plano que você e o Marcos fazia de colocar a torreta e de colocar a munição rapidinho? É, eu vou fazer isso. Negue. Nossa. Ele tá descendo. Ele tá descendo. É porque eu ia tentar pegar ele por trás, aí não deu. Ah, ele viu. Vamos nós dois, vamos nós dois. Ai, nossa, caí naquela latência. Calma, calma, ela vai matar ele agora. Boa, mata, vai. Segura ele aí, segura ele. Não morre, mas segura ele aí. Trazendo já a torreta. É o queijo, cara. Ah, eu vou focar apenas no muro, então. Tá, galera? Nossa, tava levando um couro aqui. Tá, beleza. Agora eu tô voltado. Então... Volta, volta, sete, volta, sete. Eu tenho a capacidade de escutar tudo e comentar o que eu quiser. Cara, tá muito interessante aqui. Ou o grupo lá de baixo é muito mais agressivo que o grupo de cima. O grupo vermelho é muito mais agressivo. É porque eu tô fazendo aqui os muros primeiro, né, então. Coloca o 5 logo pra gente fazer essa pesquisa urgente. Tá bom, então. Tá, a questão é o seguinte. O time azul tá com muito mais pontos, quer dizer que eu tô olhando agora. Eles estão com uma estrutura melhor, mas com certeza eles são... Nossa, peraí que tá muito barulho. Tá, é... Beleza. Agora sim eu posso comentar de forma muito mais tranquila. Inclusive, 5 pessoas assistindo. Será que todo mundo tá participando? Espero que ninguém esteja colando, viu? Se alguém tá na live, pode... Tá na live e tá jogando, pode sair. Mas se são 5 pessoas me assistindo, sejam bem-vindos, pessoas. Tá, é o seguinte. Tá acontecendo o seguinte. O time azul tá muito mais estruturado na questão de produção. O time vermelho citou que eles começaram um pouco primeiro, mas eu acho que a diferença não era muito grande. Se for falar que tinha alguma coisa, tinha, sei lá, 4 construções e 1 produção de energia, mas... Não vou dizer que isso aqui é uma vantagem muito grande, não. Também não sou nenhum especialista, mas eu acho que o início foi bem balanceado. A questão é que aqui tá muito mais eficiente, compacto, não tá faltando energia nunca. E o time vermelho já não tava assim da última vez que eu vi. Vamos dar uma olhada aqui no time vermelho de forma mais ampla. Beleza, olha só o que acontece no time vermelho que eu acho que tá deixando isso pra trás. Essa questão de... Demora pra trazer energia, pra deixar eficiente. Por exemplo, diz aqui que tava tudo sendo alimentado à mão da última vez que eu vi, agora já tá carvão. Então começando, ou melhor, eles queriam mudar pra energia, não deram conta, voltaram pro carvão. Quem tá fazendo essas mudanças aqui? É o... Helbert. Helbert. Não tenho certeza como pronuncia, Helbert, se você tá vendo isso, peço desculpas depois. Mas então, pelo que o 7, que é que eu conheço mais aqui, e o Silvio... Bom, o 7 conhece todo mundo, praticamente. Disse o Helbert é ótimo pra fazer as construções, ele constrói rápido. E apesar dessa... Dessa... Captura de minérios aqui, né? Nessa mineração, não tá lá 100%, ou tão ajeitando ainda, essa linha de produção aqui, eu achei que eles desenvolveram bem rápido, e... Tá ali bem. Ah, e a pesquisa deles já estão de forma automática. Eles focaram bastante na pesquisa, coisa que o time azul aqui em cima acho que ainda não fez. A pesquisa se fez, fez há pouco tempo, então... Ah, não, a pesquisa deles ainda tá de forma manual. Estratégia interessante, porque isso vai fazer com que talvez eles consigam virar isso com a medida do jogo, conforme o jogo passa. Inclusive, eu diria que eles estão até se aproximando agora aqui, ó, que ajeitaram a produção, você tá chegando cada vez mais perto. Outro detalhe que eu acho importante mostrar é que é o seguinte, tá rolando alguns ataques, vocês já devem ter visto aí... Opa, meu jogo travou. Aí, beleza. Devem ter... Vocês viram os ataques que rolaram aqui? Quem fez esses ataques foi o... Bolver. Bolover. Bolover o nome do cara. Pelo menos no Discord. E o Seth tinha me avisado que ele tem o estilo mais agressivo. Conversei com ele e ele realmente falou que a ideia era vir aqui atrapalhar. Não tenho certeza o quanto isso atrapalha, porque no fim ele veio aqui, destruiu um radar e danificou um pouco uma torre. Tá, tirando o radar, eles perdem a visão daqui, o que é uma vantagem... É uma vantagem pra eles atacarem. Mas não sei... Não sei, não vi ainda uma grande mudança. Deixa eu ver se tá rolando mais alguma organização pra algum ataque aqui. O ruim é que é um mapa bem grande, eu não tenho acesso à posição de cada um. Se eu tivesse acesso à posição de cada um, seria interessante. opa, opa! Tá rolando um ataque aqui. Por parte de quem? Não consigo clicar. O Bolover? O Bolover tava indo lá atacar. Não sei se ele chegou lá e desistiu, tá voltando. Que pena, que pena, eu queria ter visto isso se fosse um ataque mesmo. Talvez aquele danificado lá que eu tava vendo já tinha sido o ataque ou ele tá voltando desde aquele tempo porque tava longe. Olha só, a distância tá diminuindo entre a produção da pontuação por minuto. É um sinal que o grupo vermelho tá tendendo a mudar a situação, a dar uma reviravolta aqui na produção das coisas. O que é um problema visto que o time azul não tem aquele espírito de ataque que o Bolover tá apresentando aqui no time vermelho. Tá interessante. Construções... Acho que agora tá meio que equilibrado mesmo. vamos dar uma olhada no que está acontecendo em cada grupo. Vamos voltar lá pros discords deles. É papo a titeira. estamos agora no time vermelho e eles não podem me escutar ainda tá tudo mutado. Eu vou tentar interferir um menos agora pra gente ter mais uma noção da dinâmica do jogo deles. O cara aquela hora ele colocou a torreta, tá ligado? Ele achou que a torreta ia me matar. Eu tô de colete, cara. Eu destruí a torreta dele e correu. Provavelmente... Cadê a fábrica de ispeira? Comentários do ataque que eu perdi ali. A ispeira faz a mão. Então, o problema é pegar a ferro toda hora. É só passar em cima aí da paqueta. Vai te fazer um baú de repente. Ok. O que vocês querem apanhar? Pacote verde? Pega o pacote verde pra fazer a munição vermelha. Focando no ataque. Interessante. Olha, em questão de automação eles estão na frente com certeza. Apesar da produção ainda não ter batido o time azul. O bom é fazer as granadas. Granada conseguir quebrar os muros. Nossa, aí ó. Essa é uma ideia boa com certeza. Meu Deus, no mundo dos sete dos trem não. Caralho. Eu sou. Vamos ficar culto aqui já. Vixe, vixe. Desentendimentos. Desentendimentos. Quem tá falando isso, será? Bom, pela voz ou é o Bolover ou é o Halbert. O que que tá acontecendo? Alguém tá dando risada e eu não peguei o que é. Hoje estão escutando pela live o que não deveriam. Ele tem dificuldade de falar. o que é o Halbert? Quem tem dificuldade de falar Halbert? Eu tenho dificuldade. O que vocês estão olhando na live aí? Vocês deveriam estar sendo parciais. Tá tudo errando, vendo, cara. Eles também? Olha, pra mim até que é bom, já que tem aqui cinco espectadores. Opa, peraí. Tem alguém que tá jogando no honesto aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. tem dois que estão jogando de verdade. Eu não tô ligando na live. Boa, David. Caralho, sete safado, sete safado, querendo levar pras torretas. Pô, tá rolando um ataque, eu tô perdendo. Eu e o sete se matando. Porra. Ele quer torre pra torretas, um vagabundo. Ah, eu não sei onde vocês estão. Não, mas tá ali naquele quadradinho ali no começo, no canto de baixo, esquerdo. Tá, então eu sei onde vocês estão. Onde tá rolando os ataques, né? Achei vocês. Ô, Albert, foca no que agora? Calma aí que eu tô focado aqui. Mas, continua, se puder fazer uma fabriquinha de munição aí, me agiliza, aí daria pra vir dois aqui atacando. Então, tem uma aqui, ó. o sete é vagabundo, cara. O sete não sai, Vem, sete. Vem, sete. duelo de faroeste aí. É lá, ele fica na sorrita dele lá, o sapado. Ele não vem pra, bate aqui, cara. Só vem, vagabundo. Ó lá, ó lá, ele só fica lá dentro do perímetro, e aí tenta também, se fala. A não ser que tenha muito peixe dentro da base dele, já acabou o peixe. O que é peixe? O peixe? É, o peixe. Legal. Caramba, que troca de tiro. Pois é. Dá pra atirar, então, sem tomar dano da torre? Dá, cara. Tipo, ela vai te dar dano, tá ligado? Só que você joga, tipo, tá ligado como recupera a vida com o peixe, né? Ai, tô sem peixe. Corre não, sete safado, corre não, corre não, corre não. Você joga o peixe no chão, volta aqui, volta aqui, então vamos fazer um esquema pra pegar ele. Se esconde aí nas árvores que eu vou ali tentar chamar o sete, aí você pega ele por trás. Tá burro. Pô, olha só os esquemas. Porque assim que ele morrer, ele vai dropar a munição, tá ligado? É. Tem que apagar a lanterna. É, porque a outra vez ele veio até aqui, cara, então não dá pra pegar ele. Tá, beleza. Vou ficar aqui nas árvores. eu não tô atirando, caralho. quem tem fornalha ali? Eu. Eita, destruiu Destrui É assim, tá ligado? Tem que ir devagarzinho Tá vindo, tá vindo, tá vindo Eu já consigo vir até aqui Ele não conseguiu colocar bala Atira nele ali Goeu Não, não dá pra se nem atirar O Everton vindo que nem um louco Vai morrer, cara Vem, Everton Não adianta você passar Ele pode passar 30 camadas de muro, cara Eu vou destruir as torretas dele Morreu, morreu Boa, matamos Morreu Nossa, não morreu Pega o outro, pega o outro, pega o outro Eu tô sem arma, então Eu vou consertar tudo aqui, tá? Vai lá, conserta Se ele se atrapalha, ele morreu Consertei Ele se atrapalha, ele morreu Consertei Tá, pode iniciar outra pesquisa aí Se vocês quiserem, tá? Peraí, estamos tentando matar o cara Ai, minha atrapalhinha Bosta Ele também se atrapalhou Relaxa Nossa, conta chapa de ferro Nossa, é o paraíso Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Ah, droga Eu tava aqui em toda tensão Vendo a perseguição Cara É que o Silvio é magrinho, né, mano? Corre bastante, pô Nossa, mano Ele ficou no bico do corvo Rapa o corpo do outro lá Que eles perdem ponto com isso Eles perdem? Perdem Tanto que eles perdem Que não é mais deles É ponto pra nós E prejuízo pra eles É, Everton Já faz a pesquisa aí, mano A gente tá sem pesquisar nada Ué, mas Não sei se que se manda Nas pesquisas aí, gente Não, mano Qualquer coisa Qualquer coisa Pelo amor de Deus Tô ficando Mais dando munição Pronto Eles tinham bastante peixe, mano Ótimo A gente tem que passar Pra acabar com os peixes deles Tem que ter peixes de ferro E peixe não spawna mais, entendeu? Quanto mais ele pega peixe lá e perde aqui Melhor pra gente Mas, tipo assim A gente come isso É, pra regenerar a vida Você pega ele e clica no seu personagem E regenera a vida Entendeu? Por isso que ele tava morrendo Verdade Tá bom Ele tá destruindo aqui? Mano, ele tá aqui destruindo onde eu tô O que que é isso? Caraca, deu em celular de novo, véi Mano, ele tá destruindo aqui onde eu tô Ele tinha duas corretas Não, uma, quer dizer Nossa, olha isso Que babaca Tem outra aqui pra construir, viu? Não, ele é chato, cara É muito chato Nossa, ele destruiu o meu radar Ah, mano Vai se foder Olha que otário Olha que otário Olha que otário Eu não gostei Eu sou mal da paz aqui É o Silvio Não é pega ele É o Silvio É o Silvio Não pega não, pega não Pode voltar Pode voltar Ah, eu só reparo aqui as coisas Eu sou assim, né, mano? Sou assim Nossa, mano, o Silvio é muito safado, cara Ele corre muito Acho que tem mais peixe que eu Vamos ver quem tem mais peixe então, Silvio Caraca, você viu a produção Oi? Você viu a pontuação de produção nossa? Vocês estão vendo a minha produção de muro aqui? Olha aqui, ó Olha a produção de muro ele aqui, ó Muro automático aqui, filho, ó Volta de muro Muros, muros, isso mesmo Muito muro Tá, tem bastante pedra guardada? Tem, né? Então, pedra tem, mas tijolo de pedra não Não, porque eu tô fazendo muro, tijolo de pedra Não, quero fazer aquele bagulho lá que coze as coisas Fornalha, quero fazer fornalha Ah, fornalha, o sete tirou a produção de pedra de tijolo aí É o sete contra o Não, tem muita pedra, tá armazenando ali Tem muita, muita pedra Não, sim, sim, sim Já resolvi Sete contra o Bolover Mano, o cara atacou onde eu tava Eu não tava fazendo nada Eu não tava fazendo nada ali Eu não tava fazendo nada ali O cara só pô, pum, ali O cara tava colocando direto Alvore te revoltado O Marcos tá trazendo eles, velho O Marcos tá trazendo eles, velho Olha lá Meu Deus, mano O Marcos tá trazendo eles Tô trazendo ninguém, não Tô trazendo ninguém, não Só tô filmando aqui Tá no ladinho ali do set do Marcos Olha lá, ó Do set do Marcos, quê? Ele tá acompanhando, pô Ele tá acompanhando É, ué Meu papel de câmera aqui Não, é que tem um bom lever aí, né? Pera aí Vou te ajudar Então, você tá gastando Essas peixes também, amigo Não, não tô não Ele tá gastando mais do que eu Tô de metrador Ele tá de pistola Hum, não tinha pensado nisso, hein? Se ele morrer, ele perdeu muita coisa Ele morrer, ele perdeu muita coisa Cara, tá muito lag Pera aí Foda isso, mano É só segurar espaço, cara Segura espaço e se mexe Eu vou... Vou confirmar a teoria do Renan Porque tá tanto lag Que eu não tô vendo o bonequinho dele virar Ele atira só com a animação, sabe? Sim, eu tô vendo Não tá lagado não, mas tá bom Recupera aí, recupera a vida Recupera a sua vida Recupera a sua vida Usa o peixe, né? Agora quero ver Vai, avança aí Beleza, deixa eu voltar aqui Porque eu estava dando dicas pro Renan Não deveria ter feito isso Só manda ele se curar Não é nada sério Volta, volta Eu vou fazer um ataque lá Opa, opa Aí sim, set Cara, pelo menos eu tô com ela certo Opa, opção já é incrível Realmente Tá, beleza Tão vindo assim Mano, eu não sei porquê O Facebook começou a me indicar Vídeo do Bob Esponja Mas eu tô amando isso, velho O pessoal sabe de tudo O Facebook sabe de tudo Então, o problema é que tipo assim, mano Eles têm... Eles estavam atacando com dois, mano Ou seja, tem... Eles são em quatro? Eles são em quatro? Albert Dronautico O... Marcos O David tá jogando também? Tá sim O David tá jogando sim Nossa É, eles estão em quatro Eles estão em três Super justo isso, viu? Mas vamos lá, galera O David comprou o jogo hoje, não é? Acho que... Eu dei uma cópia do meu original pra ele Você deu o original pra ele? Cara, que legal Não, eu dei uma cópia do meu Ah, tá Bota o filme Vai legal, mesmo assim Como assim você deu uma cópia pra ele? Eu baixei o original Porque é uma versão zip E emprestei pra ele Enquanto ele não compra Que dá onda Como assim você deu pra ele e não deu pra nós? Não é verdade, cara Que preferência é essa, né? É Você tá traindo a gente, cara? Ele tá jogando com o meu... Eu dei porque ele queria jogar E ele não tinha dinheiro, entendeu? Tava juntando Então, o Seth não entendeu ainda a parte do dá Que eu tô falando Ah, tá Eu sou muito inocente Desculpa Nossa Seth foi morto por Noodles Porra, possível não, mano Eu não achei a base deles Seth, fica bem aqui, Seth Seth, fica aqui, ó Seth, olha a poluição ali Olha a poluição Dá pra ver, ó Olha, a gente consegue ver ele vindo Nossa, a gente consegue ver pelo satélite deles, olha Eu vi ele ali Saindo da base Não, aquele não Aquilo era o meu satélite Do meu corpo que eu morri Ah, que tal Você levou energia até ali Você viu o que eu fiz aqui? Não, não Você consegue acompanhar eu pelo satélite, entendeu? É como se eu tivesse um radar próprio no meu corpo Ah, isso eu sei Então, já tem que mudar Essa é a base inimiga A base inimiga tá mais pra... Uhum Eu vou ter que descer lá, gente Pra matar eles de alguma forma O ferro tá dando conta? Fiz a misteira vermelha, né? O ferro não tá dando conta Então, é que eu tô... Cara, realmente Não tá dando conta por causa da misteira Porque você tá vendo como tá engarrafado aqui, né? Sim, sim A gente pode tirar metade daqui, ó Dessa parte aqui Passar aqui por dentro das fornalhas Com o túnel E sair lá no final, ali, ó Pra alimentar os insensores, entendeu? Ainda não Você fala dando a volta? Olha lá, tá vindo ali Évron, peraí, Évron Sai daí, Évron Pera, calma Tô aqui uma torreta, calma Tem torreta comigo, relaxa Coloca um monte aí, mano Então, eu tô sem munição Mas olha o que eu tô fazendo aqui Olha que nojento Sai de... Nojento, nojento Olha aí Mas eu tô com medo do negócio de consertar aqui Eu vou lá ajudar ele Eu vou... Nossa, ele tá indo pra direita Ele tá indo pra direita Ele tá indo pra direita Ah, ele vai lá pra minha pedra Ui, que putinho É só o Silvio É só o Silvio Você morreu pra ele Não Quem morreu pra ele foi o... O... O Cébio Ah, tá Eu confundi É só o Silvio É só o Silvio Você morreu pra ele Então Subestimando o cara aí Ai, ai, ai Socorro Tá tirando de mim Olha aí É só o Silvio Ai, socorro, socorro Ai, são dois É dois, é dois É dois Tá abaixo Não, não, não Não, não, não Peguei Peguei Na hora que eles não destruem o satélite Peguei Eu preciso de... Mano, cadê o satélite? Mano, o satélite tá sem vida Tá quase morto Tá sem vida Não, eu coloco o satélite Eles quebram Aí, vou reparar esse satélite aqui Vem Olha aqui Eu tenho que ir lá na base deles, cara Eu destruí uma parte da base deles Nossa, eu tô gravando muito Eu travei muito Ah, eles não pegam ali, então Mano, dá pra destruir o satélite dali Como assim, mano? Peguei seus itens Valeu Caraca, sem muita satélite Eles tão destruindo tudo Eles tão destruindo tudo Não, destruindo tudo O problema é nisso E eu não aguento, mano Entraram na base Relaxa 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 O senhor não tá aí, mano O senhor não tá aí, mano Nossa, mano Eles tão destruindo todas as torretas Caraca Eles tão com a missão vermelha Certeza Eles tão com a missão vermelha Perdemos, gente Ai, meu Deus É porque eu tô sem tudo Mano, pega essas torretas Meu Deus Eu peguei antes deles destruírem Mano, olha isso Não tem como Essas torretas Eu tô indo pra vala Eles tão com a missão vermelha Tô pegando as coisas Buceta Buffer Buffer Ah, só Não quebra a muro assim, não, cara Espera, espera a gente ter granada Beleza Pode estar aí, Torre, então Nossa, tá quebrando a mão Afasta um pouco, vamos ver Vamos bater no outro lado Granada Ah, não tem verde ainda Tem, Edward O quê? Munic... É... Pesquisa verde Já tem Vou colocar Coloquei granada aqui Ah, destruí essas fábricas aqui, ó Acabou minhas balas, cara Quer afastar pra pegar Tem bala lá? O que você quer fazer? Cara, eu tô com 144 balas aqui Que eu peguei dos 7 Então... Eu tô meio tranquilo Se eu pegar carvão Eu posso tirar essa granada O Marcos tá aqui Aí, eles estão escutando O Marcos tá... Não, eles estão jogando direitinho, cara Eles não estão escutando a live Você tá entregando a minha posição Você tá entregando a minha posição É, velho Eles estão jogando direitinho Vocês que estão escutando a live Que não deveriam estar Eu não estou escutando a live Exatamente Tem certeza, cara Então nada Eu tô analisando Depois que eu descobri isso Tô analisando o movimento de vocês Depois que... Dependendo do que eu tô gravando Eu não tô... A gente não tá escutando a live Só tô escutando, cara Principalmente os comentários do 7 Que eles safados, cara Tá muito puto Ele tá falando mal de mim lá, cara Não tem nenhum carvão aqui perto, cara Caramba, o Silvio fica entrando nessa floresta Eu perco ele Não aparece o nome pra você? Não Eu não consigo identificar quem é quem Eu acho que eu vou morrer Os cachorros estão me seguindo As baratas lá dentro Cara, da outra vez tinha ficado bem perto As bases, né O Albert Tinha Ah, então os caras já são experientes Já jogaram várias vezes o PVP Uma vez, cara Ah, tá Então deixa quieto O que que tá atacando aí o moro nosso aí? Toma pena a gente, né O 7 tá aqui, o 7 é da 5 Eu vou morrer pra ele Não Tô aqui Tô aqui Tô aqui Cadê a fábrica de munição? Tá bem baixo Você tem que tapar aqui Gura Que bosta, morri por causa do lag, mano Você acredita? Nossa Nossa, mano, olha quem é que ele tá rodado Tá, vamos ver aqui Gente, então caí Oi Então caí que eu vou fazer ataque pra eles lá Tô pedindo 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 Você se importa se eu pedir um favor pra você? Sem ser desumilde Não, pode pedir Eu vou pedir pra você sair da carro um pouquinho Claro Só pra me falar uma tática pra eles, entendeu? Ah, beleza, beleza Tá, beleza Vamos aproveitar esse tempo Pra analisar o que tá acontecendo Na verdade O set O set mandou bem Vamos ver o que vai acontecer agora Hum Questão de pontos É, o vermelho como eu disse antes Tá recuperando os pontos por minuto Apesar do azul Tá mais na frente O azul tava pouco agressivo por um tempo Mas isso tá mudando agora Inclusive o set deu um dano aqui Legal na muralha Que eu nem Vi acontecendo E parece que tentou usar aquela estratégia De trazer os biters Pra atacar a base também Apesar de não ter rolado Tá, temos a movimentação de alguém O Meu Deus, não consigo ver o nome Isso é terrível Porra, eu sou o espectador Eu podia ter conseguido ver isso fácil Enfim, tem alguém do vermelho vindo Ah, tá Aí É o Bolover Está parado por algum motivo Ah, começou as pesquisas Beleza Tá certo Tá Será que ele tá esperando alguém Por que ele tá tendo essas paradas no meio da caminhada Colocou o dano dos projéteis Colocou o dano dos projéteis Tá Opa Vai ter um encontro inesperado aqui Eita Ah, tá Beleza Ele viu É o sete que tá descendo aqui É o sete O sete Isso vai dar certo? Que agoninha Não deu certo Bom, mais ou menos Mais ou menos É, não Não deu Não teve reviravolta Que eu esperava Ué? E aí, Marcos? Sete? Tá faltando a gente Pra nosso time, cara Você tá achando que ele tá desbalanceado? Sim Vou ir lá pra ti mesmo É isso mesmo? Vamos me transformar num jogador? Não é rodado isso? Não, tô falando que você tá na calça Ah, tá Entendeu? Ele tava achando estranho Beleza E aí, a tática deu certo? Não Não por causa do lag, cara O lag não permite eu fazer as coisas que eu quero Entendi O servidor tá no Factory Zone? Deixa eu ir agora, Sete Eu posso ir, Sete? Ah, eu curti muito esse pedido que o Sete me deu Quando vocês forem bolar alguma estratégia Vocês me avisam que eu saio da cal pra não Pra não entregar Não sei se eles estão Escutando Sete, ajuda Sete, só segura isso aqui, por favor Que eu vou tentar fazer isso Ah, não tem como segurar isso não, cara Desculpa Então, e aí? Como é que fica? Você tem que sair pro outro lado Não, mas eu tô tentando pra segurar Porque eles estão com granada Atirando no muro E destruindo outros 55 muros ali Caraca, velho Aí ficou difícil Eles estão com granada destruindo tudo A gente perdeu essa, cara Destruíram 30 muros Sem chance, sem chance A gente perdeu essa Sério? Uhum Nossa Eu falei que o Albert construiu muito rápido, mano É, ele deve estar com um super laboratório já ali Já, claro Eles entraram na base? Eles entraram na base? Entraram Mataram todo mundo já Já Perdemos Eu coloquei torrenta lá e armei lá no silo Destruíram já Não foi lá muito útil O silo tá sendo quebrado Demora pra desquebrar É, então Eles estão quebrando Já alguma coisa Eles estão quebrando É Como que tá o silo? Nossa, tá nem na metade Graças a Deus Mano, cadê o outro cara do nosso time? Cadê o cara do nosso time? Ele tá aqui? Não, ele saiu Ah, então É, perdemos já Não tem nem o que fazer Quem que saiu? Quando eu perdisse esse passo? Não, eu acho que Não teve alguma coisa Que tinha que sair Ou caiu, não sei Vem, bicho Vem, bicho Ah, entendi Morri, morri, morri Morri, morri, morri Morri, morri, morri Sai, sua estratégia não vai dar certo não Sete Perdemos, cara Só aceita Olha lá o nosso ponto Ah, foi divertido Foi divertido Foi divertido Foi divertido Dá pra gente mudar Migui e chama pra próxima guerra Porque eu sei Eu vou te dar Com os itens iniciais também A gente sabe o que a gente faz Acho que daqui uma Tirando essa semana A outra a gente faz mais um Cara, eu curti Ah, depois tem que assistir Pra ver o que os caras fez Não pode ser não O que esses caras fizeram Pra ter granada agora? Então É, eu já posso contar, né Porque Acabou a partida, né Já Eles focaram bastante Na verdade é o seguinte A mineração deles Não tava lá Essas coisas no começo do jogo Mas desde o começo Já automatizaram a pesquisa E aí Acho que eles conseguiram Ultrapassar vocês Ah Sim Mas o detalhe é Tinha gente do outro time Que tava escutando Minha live Então Não sei o quanto Interferiu ou não Não, não Interferiu não Não é mal É, então Na próxima Eu vou colocar um delay De uns 2 minutos 3 Ou até 5 Não sei Pra dificultar Esse tipo de coisa Ele foi embora Ele não desiste Não, não Ele não desiste Mas na sua hora Ah, não Acidente Ele acabou a munição Que eles não destruíram logo o Silo Não Ele só foi embora Acho que acabou a munição mesmo Eles tão fazendo munição aqui Eles tão fazendo munição aqui Meu Deus Eles tão fazendo munição aqui É isso Ah, meu Não acredito Ah, coloca todo mundo na mesma calma Vamos entrar todo mundo na mesma calma Vamos, vai Vai todo mundo pra qual calma? Pra calma Pra calma Pra calma Geral Ah, o Everton pulou pro do time vermelho Você consegue pular pra ela também, não consegue? É nóis, todo mundo aqui Aqui o ferro deles Aqui, ó Já era Já era Nada não Eu vou é mais Já entregamos já Ó o tanto de corpo Você viu isso aqui, Marcos? Ai Eu tô vendo aqui A coleção de corpo azul Com quatro é normal Com quatro é normal Com quatro é fato 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 É que eu fiquei com dó do David, cara Ele tava sozinho Não sabe jogar Falei Vamos acabar com ele, cara É, eles começaram antes Sangue nos olhos Faca nos olhos Sangue nos dentes, cara É nóis Eu acho que na próxima A gente podia balancear legalzinho os times, né? Porque realmente no começo Tava meio chato o David Sozinho lá É sacanagem Eu, eu, o Albert E aí a gente vê depois Oi, o Albert Oi, o Albert Oi Vacino você jogar, cara Vacino Cara, eu ainda ia jogar Deixa eu ir lá ver a mais de vocês, cara Tá muito topê, tá ligado? Pior que não, cara Não, cara Eu já influenciei o... O Albert a... Nossa, mas dá muito pouco dano no silo, cara Só mostra Você tá com munição vermelha? Tamo Mas aquela hora que você falou Que a gente tava com munição vermelha Eu só tava com a amarela É que eu aumentei o dano e a velocidade Ela também tava fazendo isso, cara Depois ia pra vermelha Ai, ai, cara O Elim mesmo me derrotou, né? Cara, mas foi o que eu falei pra eles Vocês estavam muito na frente Eu falei Vamos lá Que eles vão sair da pesquisa, cara E deu certo Veio os três pra cima de mim ali Então, tava tentando convencer eles Para, para O Silo ainda é de pé? Acabou Acabou, aí Acabou já, nossa Toma pra fazer um barra-dense aqui Faz a baladinha com a lanterna, né? Darude, sangue, storming Olha a base dos caras, velho Caraca Nossa, que da hora Quem tem? É o Albert, né, velho? Você tá ligado, né? O Albert tem tudo, filho Nem de minério Deixa eu ver a base Peraí que eu tenho que ver a base Nossa, o mapa foi muito descoberto aqui Nossa Muito bom Ah, agora eu consigo ver o mapa inteiro? Como? Acabou o jogo Acabou o jogo Ah, mas eu sou espectador Eu podia ter isso desde sempre Sim Não, mas o que entregou foi o espectador O espectador mostra onde tá a base dos outros, então A gente tava assistindo, a gente tava escutando vocês falando as besteiras Não, o Marcos fica marcado no mapa, entendeu? Quando ele tava vendo a base, vocês não sabiam que tava Ah, eu nem manjei isso, cara Isso não deveria rolar, né? É Nossa, olha a pesquisa Eu uso um gigante Olha a comparação da nossa base com a base dos caras É, a nossa tinha árvore pra todo lado Tinha um rio Tinha pouco O tamanho do ferro deles O nosso era pequenininho Não, mas é Ah, o mapa tá favorecendo, olha Nossa, favorecendo E ficamos atrás da pontuação ainda, ó Mas é metade, cara Quantos laboratórios cês tinham? Ah, mas isso é A possibilidade do David O David tava carregando nós de laboratório E ainda queria pôr mais 19, 20, 21 Acabei de contar, 21 laboratórios A gente não tava suprindo metade, cara É, aqui tem metade funcionando mesmo O 7 lá, ele com a estratégia dele, o 7 Eu vou fazer minha antiga estratégia Chamar os bichos pra ir pra ir E a gente tentando fazer ele morrendo também Morrendo minha estratégia Só uma vez ele conseguiu descer e pegar a muralha As outras duas vezes eu catei no meio do caminho E atirei nele também Ah Você não tava atirando em mim, né? Você tava atirando nos biters Eu tava atirando em todo mundo, cara A hora que cê foi junto pra baixo Eu atirei nos biters pros biters não chegarem Aí cê virou pra cima Eu comecei a atirar no... O inimigo também é o inimigo, é meu amigo, cara Olha o Albert, olha o Albert como é... como é Hackman Ele é mó rápido, olha esse daqui Ele tá construindo a base ainda, tio, ele não vai parar Ele não vai parar, tenho certeza Tá mais um contando ponta, cara Como é que é? Não tá mais contando os pontos ali Sim, não conta mais pontos, já ganhou já É isso que é o foda Olha, a gente chegou em primeiro ainda, olha que legal É, que vitória Nossa, achei fácil, achei fácil Muito bom Gente, eu achei muito risi, mano Fala pra vocês O Albert como ele é filho do Trump, tá ligado? Eu perdi, mas eu ganhei Mas eu ganhei Vamos testar esse resultado aí Esse foi o melhor jogado que eu já vi É, esse aqui foi a primeira competição que eu tive, né Ah, a gente refina, a gente refina Tinha dois pro player no meu time Acho que quatro contra dois, acho que não dá não Mas vocês perderam o outro faz pouco tempo, né E complicou mesmo Mas enquanto o outro tava ali, tava pau a pau Tinha você que nunca lançou um foguete E o Everton começou a jogar agora, né Então, o nosso player era mais café com leite Então tava equilibrado Mano, o Albert não dá pra competir com as possuições dele Cara, eu também fiz organizadinho, mano Já sei, eu vou... Vai ser esse servidor aqui sempre o do PVP, é? Não, vai ser outro mano Ah, não, esse servidor aqui que eu tô falando Escorde Escorde Tá bom, então eu vou editar isso daqui então, tá bem Beleza Já acabou? Já? Já Ganhamos, cara Já ganharam Ganhamos Nem percebi Mas é foda, cara, né Ficou atrás do placar e ganhamos, tá ligado Tô pensando em montar a granada ainda Olha isso, cara A granada foi muito destruidora pra virar o jogo Exato Eu me diverti pra caramba ver vocês Peraí, eu vou falar aqui com a minha amiga A gente só tem que arrumar um sistema diferente, Marcos Mesmo que alguém assista Ah, que não tem como assistir a live Eu tava pensando nisso A gente compensa realmente de ninguém ficar escutando, cara Ou botar todo mundo na mesma sala e ver o que que vira, tá ligado? Não, é melhor não Eu pensei em colocar um delay grande pra transmissão de 5 minutos 15, talvez E aí Não compensa Ou nem escutar O certo é colocar todo mundo na mesma sala Porque rola blefe, cara É, também tem Interessante, interessante O que que a gente fez? Não sei Ai, meu Deus A gente ficou blefando, cara Um tempão Ô, Sete Depois eu te ajudo a fazer um mapa de PVP Tipo, não A gente melhorou umas coisas, é claro Melhorou umas coisinhas Outra coisa interessante Que podia dificultar Seria ter 3 times É, exatamente Um experiente E um iniciante E aí não dá pra saber quem tá falando do que Quem vai atacar o que Podia ser 3 times Mas, sei lá Com menos players Porque nem 10 chegou um negócio Chegou super a 10 E vocês vão falando Nossa, vai lotar Pega sua Vai Eu fiquei tipo Meu Deus Vai estalar Vai estalar Gente Meu Deus Aí eu chego aqui Deixo meus amigos lá Não, eu sei Foi legal Muita gente Mas Se for Me avisa uma semana Antes Que eu chamo o pessoal Que jogava lá Sexta-feira O Matheus Que tava sempre online Vai ter Talvez, né Sete Tirando esse fim de semana Ou no outro Sem ser esse fim de semana No outro Vixe Mas daí no outro Pra mim não dá Pra eu acompanhar vocês Ainda acompanha no próximo É, acompanha no No terceiro episódio Então É Vai que você Marca um peixinho A gente marca um peixinho Beleza Falou Valeu a vitória Falou Boa Silvio É mais Bom, vou sair aqui também Mas pessoal Foi divertido Curti Até uma próxima Valeu Até a próxima Tchau galera Também vou sair Mas o RPG Tá em pé Né ainda Tá muito Mas já Certo Caramba Cara Não, eu vou pro outro Camelão Ah Ah, tá bom Vamos então É, vamos Eu vou lá Boa Então Tô bem Chama o David aí Agora que ele começou A conversar Tá pessoal É, se passa Tem gente me escutando Ainda, né Mas vou encerrando Aqui a live Marcos Vinicius Aguiar Eu só tô vendo agora O comentário Melhor, eu vi antes Mas eu tava ali Na finalização Da Da live Da partida Na verdade Espero que vocês tenham Assistido Espero que tenham gostado Muito obrigado Pra quem acompanhou E até a próxima Vou ver se na próxima Eu divulgo de forma melhor Essa daqui foi meio improvisada Quem sabia no dia tarde Eu tava meio corrido Na próxima, sei lá Uma semana de antecedência Talvez Seria bacana Pra gente se organizar E chamar mais gente Mas é isso Falou pessoal Tchau Tchau